Ação Criança 2018, direto de Lauro Miller, Praça Henrique Lache. Centenas de crianças se divertem neste momento e nós vamos trazer todos os detalhes desta grande ação promovida pela Pontanela Transportes e também em apoio com a Rádio Guarujá e também demais associações e entidades aqui na cidade de Lauro Miller. Chegar aqui e ver que o pessoal participou, ver que o pessoal compareceu, que está aqui muito obrigado, obrigada a pais que trouxeram, que acompanharam seus filhos aqui. O tamanho desse evento, e eu acho que, eu não quero errar, mas ele supera aí os públicos das outras edições da Ação Criança. É a sétima vez que essa festa acontece. Todas as vezes ela é feita com tanto carinho, com todo empenho, por toda a nossa equipe, para toda a população de Lauro Miller e região. Vale lembrar, teve corte de cabelo gratuito, teve dentista gratuito aí, distribuindo kits de higiene bucal. Então tem o viés social nessa festa também, a gente não pode esquecer disso, é muito importante. É um prazer estarmos aqui nessa manhã, recebendo todas essas pessoas, principalmente as crianças. O nosso objetivo há seis anos, e esse é o Ação Criança 7, mas em seis anos, é fazer com que as crianças diferentes de cor, de raça, de credo, de religião, tenham todas as mesmas oportunidades e possam brincar com as mesmas coisas. Foi isso que nos motivou a fazer o primeiro evento, que a cada ano vem tomando corpo e vem aumentando a proporção. Hoje nós temos mais de 1.200 crianças aqui, onde nós servimos cachorro-crente, pipoca, picolé, brinquedo para todo mundo. Todo ano estamos aumentando as atrações, tivemos o circo esse ano, o exército, com a banda do exército também. Temos um canhão aqui ao lado, para que as crianças possam ver, que as pessoas possam ver e também possam participar. Agradecer a todos os parceiros, a todos os patrocinadores, que sozinhos nós não conseguimos fazer esse evento. Esse evento é a união de um monte de pessoas que querem o bem das pessoas e querem fazer esse trabalho social para a nossa cidade. Esse aqui é o sétimo evento do Ação Criança, um evento muito importante. Acho que nós estamos vendo aqui as crianças felizes, os pais felizes, as mães felizes, os avós felizes. É isso que nos proporciona alegria. Acho que é uma iniciativa muito importante, as entidades estão juntas. O CDL, as empresas, os órgãos organizados, as entidades organizadas do nosso clube. Rai, o Rotary, a PAI, enfim, mais entidades que aqui se encontram. Eu acho que é importante. Nós temos que envolver a sociedade, fazer com que a sociedade faça algo para o nosso povo, a nossa gente. Que hoje está acontecendo aqui, a Fontanela Transporte, a Rádio Guarujá, o Jornal Hoje, estão proporcionando a essas pessoas um dia de alegria. Eu acho que é muito importante isso. Eu do Poder Executivo quero parabenizar todas as empresas, todas as entidades que puderam dar uma manhã de alegria para esse povo, para essas crianças, para essa gente. E tanto precisa. Que mais empresas que façam, que se organizem, que façam também as suas atividades, que façam também a sua ação social. Eu acho que é muito importante para o nosso povo, para a nossa gente, isso que está acontecendo aqui no município da Lumina. Mua!